Luke vs. Hefeu, o Jaeluke começa! Eu quero ver, eu quero ver! Sanky! Ou vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Ou vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! Sanky! Quero ver, quero ver! Sanky! Ou vai matar, mano! Hoje cê morre! Cê sabe que em questão de freestyle Nega que ninguém te sacode! Cê sabe que cê morre de verdade! Já hoje também morre quando cê morre de felicidade! Seu fraco, tô te quebrando agora na batalha! Cê sabe, mano, que eu falo aqui quem diria! Cê morre hoje que eu tô te cortando com a espada da Atena! Hoje cê morre, adquire sabedoria! Seu fraco, vou te quebrar em questão de freestyle! Cê sabe que cê nem me sinto, volta pro WhatsApp! Você é muito fraco, mano, eu tô te assassinando nesse verso! Então cê sabe, meu vulgo é Yamazaki! Quebrando! Eu vou matando agora, mano, sabe? Cê não é difícil porque cê não chegou no meu nível! Cê acha que você é forte pra mim? Se até aqui eles têm uma fraqueza, você não é invencível! E aí? Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Ei! Não sou invencível, disse eu sei! E eu tô pra admitir! Quem se acha admitível é o primeiro a cair! Então a sua invencibilidade acaba no momento que cê pensa que cê tem prioridade! Morro de felicidade dentro da aldeia! É toda terça-feira de ver que a plateia tá cheia! Não é porque eu escuto a sua rima de bosta! Que fala par de merda pra querer inventar resposta! Foda-se o que cê pensa, irmão! Eu não quero saber da métrica que use até da divisão! Independentemente da ascensão! Ou soma ou some! Esse é o ponto principal da adição! É simples! Pra você falar suas merdas! Quer falar desse jeito que agora você entrou em queda! Independentemente do freestyle do momento! Você morre no ultimato! E é o mesmo sentimento! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Barulho para as rimas do Jaya! Uou! Refel! Uou! 1 a 0, Refel terminou! Começa! Serta nó, DJ Dunda! Ai, 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 ai! Gera como pro alto! Vai! Uou, 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 uou! Esse bando de matar e atirar geralmente é muito fraco! Todo mundo que fala que mata e depois que relata é sempre um soldado opaco! Isso é normal! Sabe da rima que esse clima agora é que eu destaco! A arma do rap ela é muito forte na mão de um soldado que é muito fraco! Sempre é assim! Sempre vai ser! Agora salvo você nunca sai! Sempre no fim! No proceder! Sua rima que agora é fraca pra carai! Agora aqui não adianta na rima! Cê planta no clima mas não arruma nada! É sempre mandando suas rimas que não muda o clima, é só decorada! É bilabong! É whatsapp! É independente que eu falo não é chucro! Cuidado com whatsapp! E aí vacilão! Não vai pra grupo! E aí Jay! Bota ele! Uou! 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 Mano! Aí mano! Quem mata não é soldado opaco! Eu te causo agora a divisão! Quem mata quando pega o microfone é o soldado que sempre assumiu sua missão! Fraco! É que você até falou que cê sabe quem faz adição! Mano! Você parar de rimar pra plateia é muito bom pra audição! Tô te quebrando mano na conduta! Cê não consegue mano pode crer! Fala que minha rima nunca manda o clima mano! Olha lá eu fiz até chover! Você é fraco mano eu tô batendo! Cê não vai conseguir aqui fazer nada! Tô te quebrando em questão de freestyle mano! Que sua rima ela é só decorada! Você que não é soldado mano agora cê sabe que aqui você paga besteira! Você não consegui encaixar no trap! Cê se fudeu e caiu na trincheira! Uou! Terceiro! 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 E aí? Quem começa? Reféu começa! Ai 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 ai! Geral com a mão pro alto! Geral com a mão pro alto! Quem tá vivo nessa porra? Uou! 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 Ei! O seu ataque foi vazio! Você falou que até choveu pra mostrar a força do poderio! Aqui não arruma nada sua rima não é boa! Eu fiz até chover! Malemã é uma garoa! Mano cê sabe que cê é bosta! O ataque não foi bom porque o round é de resposta! Seu fraco! Cê sabe que cê não se liga! É garoa! Mas hoje cê vai morrer nas suas prisas! É forte de resposta! Quer falar pra mim não proceder? Mas como? Se a resposta tá com você! Então! Não adianta fraco! Cê quer falar do ataque simplesmente com ele que adianta! Mas você sabe mano! Aqui cê não é inconsciente! A resposta tá comigo e o tormento na sua mente! Seu fraco! Vou te quebrando em cada verso! Porque em questão de freestyle Jay a look é mais perverso! O tormento tá na minha mente sempre que eu saio de casa! Pra rimar ou pra trampar independente do que eu faço! Não é você falar que cê me ataca! Ô seu bavaca! Pra mim não adianta argumento falho! Argumento falho claro que não dá! Só que eu tô no sambinha hoje e você vai falhar! Seu fraco! Cê não vai pegar nessa mano! Nesse bitch cê não encaixa por isso que tá falhando! Vou falhar na moral cê não é bamba! Cê é mais contraditório que o Zeca Pagodinho e o exalta samba! Então! Não adianta agora assim que vem no free! Zeca Pagodinho! Tem um fígado aí? Aí mano! Sabe que você é fraco na missão? Cê é mais contraditório que fundo de quintal cantar na frente do salão! Babaca! Tô te matando em cada verso! Uau! Mano! Seu freestyle ele não é nada legal! Pior você que é cheio de hipocrisia! É igual querer cantar expresso da meia noite em pleno meio dia! Então! Isso não muda pra você! O verso fraco! Uma rima bosse! Um mente clichê! Mas mano! Tá ligado que rima boa você não teve! É a mesma coisa do que o quadro negro! Cê é verde! Seu fraco! Cê sabe que eu te mato aqui! É a mesma coisa que a plateia fala que você é MC! Vamo lá! Vamo lá! Barulho para cima do Refael! Jai Aluki! Ooooooo! 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 Jai Aluki! Ooooooo! 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 Mãos para o Refael! Vamo lá! Mãos para o Jai! Do Jai, a família! Do Jai! Próxima fase! Palmas do Refael aí!